Galera, olha Ibiúna como é bonitinho. Lá no fundo uma serra, né? A gente chama serra, né, Cícero? É, serrote. Serra, casa antena lá em cima. Nem sei qual é o nome, mas eu gostei da cidade. Nunca tinha vindo estado aqui em Ibiúna. Primeira vez. Conheço várias cidades do interior de São Paulo, mas sinceramente essa é a primeira vez que eu venho em Ibiúna. É isso aí, galera. Vamos aí, vamos fortalecendo. Vamos fortalecendo para a gente poder fortalecer. Vamos esperar sair da cidade do mato e nós filmamos mais. É, galera. Acabamos de ver um incidente. Aqui é a rodoviária, Cícero? É. Rodoviária de Ibiúna, galera, olha. Ônibus urbano ali. Vamos lá conhecer um pouquinho mais de Ibiúna. Beleza. Boa tarde. Rodoviária de Ibiúna, galera. Olha aqui, ó. Legal. Vamos urbano. Vamos entrar aqui numa rua que é comércio. Essa rua é só comércio, não trafega carro. Isso aí, com Ed na estrada. Vamos lá. Legal aqui. Esse, eu acho que não vai ter. Será que vai ter? Eu vi uma mulher comendo lá e me deu vontade de perguntar onde ela comprou a marmita. Não, né? Então, essa rua aqui, galera, ela é só para pedestre aqui no centro de Ibiúna. Então, não entra carro. É o que eu estou vendo. É só para pedestre. É um centro logístico aqui. de loja. Estamos à procura de um restaurante. Vamos lá. Continuamos aqui em... Esqueci o nome do lugar. Ibiúna. Ibiúna. Olha o rodoviário aí, galera. Ibiúna, olha. Maravilha. Só aqui no meu canal, lógico que por aí, vocês vão assistir coisas assim também, mas aqui vocês vão ver muito disso. Claro. Olha só os caminhões aí. Parada, aguardando alguma carga, né? Então, nós estamos saindo aqui de Ibiúna. Vamos sentir do sítio. Nem sei falar para vocês, galera, o nome dessa avenida. Não me procuro porque não tem nome aqui. Eu sou novo aqui. Estou só passeando. mas eu sei que pela placa ali, como vocês estão vendo, eu vou entrar na estrada para Mairinque. Olha aí, Mairinque. Bairro dos Córregos e bairro da Cachoeira. Né? Vamos lá, galera. Olha aí. Olha a pontinha aqui. Beleza. Eu vou filmar aqui, galera, esse córrego. O meu canal é boa essa especialidade, né? Você viu? Daqui a pouco. Vamos lá, galera. Olha a natureza. Eu sou um amante da natureza. O que é que eu sempre falo? Qual é o nome desse lugar? Parque dos Murumbis. Real Parque do Murumbi. O que é que eu falo sempre para os meus amigos, doutor, que estão agora com certeza assistindo esse vídeo? Eu sou um amante da natureza. E outra coisa, sou patriota sim. Independente de quem esteja lá, quem não esteja, mas eu em si. Eu não troco as nossas belezas naturais, o nosso território nacional para qualquer outro aí fora. Não troco. Entendeu? Não troco. O Brasil, ele é cheio de coisas maravilhosas que em outros países talvez não tenha. Exatamente. É isso que eu falo para a turma. É uma cidade totalmente diferente, mas não tem o que tem aqui. Exatamente. Muito bonito. O interior do Brasil, né? Muito bonito, né? Nós não vamos chegar até o bairro da Cachoeira. É. Lá onde tem as cachoeiras, enquanto que o nosso sítio é um pouco antes. É antes, né? Mas, qualquer dia desses, nós podemos ir até a Cachoeira filmar lá também. O doutor está falando aqui que a gente pode qualquer dia a gente ir lá. Vamos mostrar aqui por fora, eu estou com suporte de câmera. O doutor está falando que qualquer dia nós podemos ir lá, né, doutor? Nessas cachoeiras. Aí eu filmo para vocês, né? A peruinha aqui. Vamos tratar a peruinha. Sabe, menino?